A gente vai seguir acompanhando o caso sobre o fenômeno da maré vermelha, que acabou intoxicando banhistas na cidade da Barra de Santo Antônio, aqui no estado de Alagoas, que nós mostramos, inclusive, aqui no nosso fenômeno, fique alerta, tá? Eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel, para que a Maria possa, aliás, a Mônica, né? É a Mônica Hermílio, nesse momento, agora vai estar comigo ao vivo, porque já quero saber se já foi divulgado o resultado do laudo sobre a análise da água, que foram feitas, coletas, não é isso, Mônica? E aí, inclusive, você da maré vermelha, você está num painel vermelho aí, e está bem caracterizado para a gente falar sobre isso. O que é que foi constatado nessas amostras, Mônica? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde mais uma vez. Pois é, né? Os pesquisadores da UFAL e também técnicos do IMA fizeram a coleta da água para analisar e tentar entender quais toxinas, o que é que tinha realmente, o que de fato tinha acontecido. Para falar sobre isso, sobre esse laudo, se já saiu ou se ainda está em andamento, eu vou conversar com o professor Emerson Soares, pesquisador da UFAL, que já está aqui com a gente. Vocês já conseguiram, professor, concluir o resultado, concluir essa análise para saber se realmente se trata desse fenômeno, maré vermelha? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Wilson. Boa tarde, professor. Então, nós estamos com a equipe em laboratório ainda, até o final da tarde de hoje nós estaremos concluindo. O que a gente observou? A gente não conseguiu encontrar nada que comprovasse que foi o que ocasionou um fenômeno de maré vermelha. Possivelmente, por que a gente não encontrou? Uma vez que foi relatado o fato na costa, ali na parte do Barra de Santo Antônio, nós só coletamos a mocha um dia depois. Fenômenos de maré vermelha, dependendo da hidrodinâmica, da movimentação da água, dos ventos, ele se dissipa em até menos de 24 horas. Então, esse talvez seja explicado por que a gente não encontrou nenhum organismo, nenhum dinoflagelado, como a gente chama, presente nas amostras coletadas tanto pelo ímã como também por nossa equipe de laboratório. Agora, nós estamos ainda investigando, porque precisamos ter certeza absoluta de que o material não contém nenhum organismo. Nós não podemos descartar que foi realmente maré vermelha. Realmente acreditamos que foi, agora não encontramos os organismos ali presentes. Teria uma hipótese também, que poderia ser moluscos, por exemplo, que produzem o crêsticeis, que produzem uma toxina, mas também não encontramos esse organismo na amostra. Então, significa o seguinte, possivelmente foi maré vermelha, mas os dados ainda não foram conclusivos em responder que tipo de organismo provocou esse fenômeno de maré vermelha. Então, a gente ainda está avaliando, fechando esse relatório até às 5 da tarde. Professor, para a gente entender, compreender quais são os sintomas, quais são as características de intoxicação por essa água, pela maré vermelha? Pois é, nós temos coisas que são muito similares. Às vezes, uma toxina pode ser produzida por uma água viva, uma toxina pode ser produzida por um molusco desse, ou por outros órgãos, lesma do mar, que não é muito comum. E os fenômenos de maré vermelha, eles são muito comuns aqui na costa do Nordeste e aqui em Alagoas. Inclusive, na região de Alagoas Eda, em algumas regiões de São Francisco, já foi determinado esse acúmulo, esse bloom de algas, que é um bloom excessivo de reprodução de microalgas. Os efeitos principais. A gente tem desde tosse, desde distúrbios gastrointestinal, coceira, vômito, dor de cabeça, até febre. O que chamou a atenção foi que alguns, nesse fenômeno agora que aconteceu, algumas pessoas relataram dor no peito e dificuldade de respirar. Isso aí, às vezes, são sintomas de uma toxina mais forte, que está atribuída a outro tipo de animal. Mas não pode ser descartada, que também pode ser oriunda de maré vermelha. O problema é que a gente, quando tem um fenômeno desse, tem que atuar praticamente no momento que ocorreu, para coletar. Porque como tem a movimentação da água, como tem os próprios ventos, que foram muito intensos nessa época, nessas últimas duas semanas, e as marés ali, elas começam a se dissipar e também elas morrem. E aí a gente não consegue coletar esse material, se não for realmente no período que ela está ocorrendo. Geralmente, ela é no ciclo de 24 horas. Após 24 horas, ela vai desaparecer. Dependendo da região, até em 48 horas, consegue, ao fazer o arrasto com o material, coletar esse material. Mas a gente não conseguiu visualizar, possivelmente, porque a gente foi um dia depois do ocorrido. Agora, as chances são que realmente foi um fenômeno de maré vermelha, e isso é impulsionado pela quantidade de nutrientes que tem no ambiente, pelos ventos, que empurrou muitos desses organismos a se concentrar mais na costa, e, claro, pelas altas temperaturas que nós estamos vivenciando. E aí os reflexos são esses. O adoecimento, a pessoa respira, tem certa dificuldade de respirar, tem problemas com garganta, com tosse, irritabilidade, enfim, são esses os sintomas mais comuns desse fenômeno de maré vermelha para o ser humano. Esse laudo deve ser concluído ainda hoje. Vocês vão divulgar as amostras, divulgar esses resultados? Então, a nossa equipe com o professor Manuel e a professora Élica estão avaliando em laboratório, com a equipe lá do LACOA e também do laboratório da professora Élica. Já estamos fechando, a gente vai ter até uma reunião às 5 horas da tarde, e logo que a gente tem esse material, a gente também vai enviar para o IMA, né, para colaborar, porque, afinal de contas, esse material foi coletado pelo IMA, né. Nossa equipe também coletou, mas a primeira coleta partiu do IMA e foi levada para o nosso laboratório. Então, a gente deve terminar isso até as 5 da tarde e, possivelmente, a conclusão é que pode se levar realmente, pode ter sido a um fenômeno de maré vermelha, mas não conclusivo, porque nós não encontramos o material, ou seja, o organismo que provocou esse fenômeno. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o professor e pesquisador da UFAL, Emerson Soares, portanto, está aí, Wilson. Aguardar esses resultados, apesar de já estar sinalizado que o resultado pode não ser tão conclusivo e apontar realmente as causas, né, desse mal-estar das pessoas, cerca de 200 casos como sendo proveniente da maré vermelha. Mas a gente acompanha, vai acompanhar também esses resultados. Voltamos com você. Muito bem, Mônica. Só para a gente concluir, por conta do nosso tempo, aproveitar aí, então, o professor Emerson para fazer uma pergunta. Logicamente que, possivelmente, poderia ser essa maré vermelha que estava aqui num estado vizinho ao nosso, que poderia ter sido aqui a vítima também de ter causado essas situações. Eu queria saber, a Barra de Santo Antônio também foi bombardeada, nós tivemos muita mortalidade de peixes por conta também de dejetos de algumas situações lá, talvez até de produtos agrícolas ou outras coisas mais também. Será que isso não foi também causado esse mal-estar nas pessoas de alguma situação, talvez, que tenha chegado até o mar de dejetos colocados aí pelo próprio homem de forma irregular, Mônica? Vou repassar essa pergunta. O Wilson está no estúdio, Emerson. Ele questionou, a Barra de Santo Antônio foi acometida por uma mortandade de peixes. Ele quer saber se poderia existir uma relação da contaminação dessa água também com a contaminação das pessoas que se queixaram desses sintomas. Perfeito. Ótima pergunta. Geralmente, quando tem esses fenômenos de maré vermelha, ele não só atinge o ser humano, mas os organismos também. Muitas vezes, esses organismos vão a óbito. Isso é muito comum. Como, por exemplo, nós desconfiamos que esse ano, uma das mortalidades que ocorreu na Laguna Mundau, decorreu de toxinas de microalgas. Haja vista a grande temperatura, a elevação da temperatura, e a estagnação da água, a movimentação, e a grande quantidade de nutrientes, provocou um aumento desses organismos, que teve um bloom, como a gente chama, um bloom é uma reprodução excessiva desses organismos, e eles produzem essa toxina. Mas sim, geralmente, alguns problemas de imortalidade de organismos aquáticos são decorrentes de toxinas provocadas por essas microalgas. Possivelmente, é uma hipótese que a gente não pode descartar. Às vezes, isso aí realmente acontece e provoca mortalidade, tanto para os peixes, como alguns organismos, como camarões e moluscos, que filtram esse material. Agora, o que é importante ressaltar, quando tem esses problemas de maré vermelha naquela região delimitada, é evitar consumir produtos daquela área específica. Por quê? Porque isso aí pode também a gente levar a ingerir esse produto e causar um dano maior. Lembremos que, geralmente, os efeitos da maré vermelha e desses organismos não são tão graves. Ele provoca, sim, dor de cabeça, febre, gasto intestinal. Mas tem já relatado no mundo situações que maré vermelha provocam até a morte. E também processos amnésicos na pessoa. Então, vai variar muito. Então, tem que ter muito cuidado com o alimento que se consome naquela região que tem a maré vermelha. Ok. Wilson, portanto, está aí. A gente agora vai aguardar as análises finais para que os pesquisadores possam apontar realmente se há relação e se realmente se trata da maré vermelha e quais as causas, o desenrolar de tudo isso. Esse é o resultado final. Voltamos com você.